Chegando com as últimas novidades, novidades oficiais diretas do Senado Federal. Muitas pessoas vão ter aí, poderão ter esse aumento de salário que eu vou explicar no vídeo de hoje. Eu vou dar os detalhes aí, se você tem mais de 60 anos, eu vou explicar qual é essa grande novidade que vem por aí. E nós vamos falar também sobre os pagamentos liberados que já tem gente que vai receber, vai ficar muito feliz. Eu vou explicar todas essas pessoas aí, quem vai ter direito, como que vai funcionar então esse novo aumento de salário, que com certeza vai ser importante para vocês. Então, tem mais de 60 anos, assiste o vídeo. O aumento de salário é claro que não é para todos, também está relacionado com um outro grupo de idade que eu vou explicar no vídeo de hoje. Com certeza, quando se trata de informações de dinheiro, informações aí que vão afetar o seu bolso para você, vale a pena você acompanhar esse vídeo até o final. Você está aqui no maior canal de financeira do Brasil. Eu me chamo João Adolfo de Souza, sou especialista em finanças. E eu criei esse canal para ajudar os aposentados, ajudar os pensionistas, para vocês terem melhores informações e ainda por cima, lutar por mais direitos. Então, eu já te convoco a se inscrever aqui para você não perder mais o nosso conteúdo. Já aperta o botão de inscrever-se, ativa as notificações. Está todo mundo se inscrevendo aqui nesse canal e eu estou muito feliz de estar passando essas informações para vocês, sempre aqui com exclusividade, notícia essa que eu vou passar aqui, gente, ninguém falou para você no YouTube, nem em lugar nenhum. Peguei exclusividade nessa matéria aqui para passar para vocês, contar sobre esse novo aumento, para vocês entenderem. Então, vocês vão acompanhar agora. Quem é que vai ter direito esse novo aumento, vai passar agora na tela. Fica no vídeo depois. Se caso você não tiver direito esse novo aumento, eu vou explicar. Se você tem mais de 60 anos, para você entender, eu vou passar depois. Depois, são três notícias, quem vai ter os pagamentos liberados. Então, acompanhe a primeira parte do vídeo agora. É para as pessoas, quem vai ter o aumento de salário. Depois, a novidade aí, se você tem mais de 60 anos. E no final, é os pagamentos que vão estar liberados, se você vai ter direito, ok? Então, presta atenção no vídeo agora, que o senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, vai explicar para você. Acompanhe, depois eu vou voltar aqui. Vou explicar, se você tem mais de 60 anos, qual é a vantagem que vai ter agora. E depois, os pagamentos que vão estar liberados, ok? Então, vai acompanhando o vídeo do Lazier, depois eu volto aqui a explicar para vocês. A proposta do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, institui um novo piso da Previdência Social para aposentados e pensionistas com 75 anos de idade ou mais. Prevei que o salário mínimo será substituído como piso pelo que se chama de piso especial. O piso especial será reajustado anualmente pelo IPC 3i, a inflação da terceira idade. Salvo se o reajuste do salário mínimo for maior. O senador Lazier explica que a proposta teve como inspiração uma carta recebida de um cidadão de 78 anos de idade no Rio Grande do Sul. De fato, a idade vai criando fraquezas na pessoa. Um cidadão ou uma senhora acima de 75 anos precisa de remédios, muito mais do que uma pessoa de 40 anos, tem dificuldade no andar, tem dificuldade na visão, tem dificuldade no ouvir. Tudo isso, tudo isso importa em despesa. Então, ele será um pouco mais aliviado com essa proposta de novo piso aos idosos acima de 75. A inflação da terceira idade, medida pela Fundação Getúlio Vargas, tem ficado acima dos índices oficiais de inflação. O projeto sugere que o benefício seja pago proporcionalmente a cada ano, com critério escalonado. A proposta aguarda análise... Você não entendeu bem a primeira parte dessa live que o Lazier Martins já explicou aqui, o aumento de salário para as pessoas a partir de 75 anos de idade é o que está tramitando lá. Mas, João, você colocou acima de 60 anos. Então, se prepara aí que agora que vem a parte que já era boa, ficou ainda melhor. A gente está começando a melhorar as coisas para os aposentados e os pensionistas. Então, estende agora, acompanha aqui que eu vou entrar na parte principal. Se você tem mais de 60 anos, eu vou explicar agora aqui nesse vídeo. E depois, quem é que vai ter os pagamentos liberados a partir da manhã, vai valer a pena você acompanhar aqui, gente. Quem gosta de boas informações, já vai apertando o botão do like aí, você que está no YouTube. Você que está no Facebook, vai curtindo aí, o seu nome já vai aparecer aqui na tela. Quem curtir, vai aparecer o seu nome aqui na tela. Eu vou explicar agora. Você tem mais de 60 anos? Coloca aqui, gente. Qual a sua idade? Coloca aqui, gente. Qual a sua idade atual hoje? Eu vou explicar como isso vai influenciar você, a sua família, como essas pessoas aí vão ser afetadas. Então, olha só. Quero ver aqui para vocês e vou explicar nesse momento agora. Então, se você tem mais de 60 anos ou, no caso, agora você vai ter novidades. Ou seja, o projeto de lei, o 5312-2019, permite a movimentação da conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, quando o trabalhador tiver 70 anos ou mais. Então, altera, gente. Porque as pessoas aí só conseguiam sacar o FGTS, no caso, a lei do FGTS, permitia que quando a pessoa se aposentasse ou chegasse aos 70 anos de idade, ela podia retirar o FGTS. E essa regra agora, ela vai alterar. Ou seja, se você tem 60 anos de idade, no caso, vai ter o acesso a poder sacar o Fundo de Garantia. E é a Flávia Arruda que está mudando essa regra agora na Câmara dos Deputados. E muitos ainda que chegaram nessa idade. Chegaram até os 60 anos de idade. Ainda não se aposentaram, não tinham o direito de conseguir pegar. Ou seja, o Fundo de Garantia é pegar a grana, pegar o dinheiro. Quando chegam nos 60 anos de idade, muitas pessoas ainda não estão aposentadas. Comenta aí qual a sua idade hoje e se você está aposentado. Ou seja, esse projeto aí agora, em vez de ser 70 anos de idade, para a pessoa poder sacar se se aposentou ou não, poder sacar o FGTS. Vai passar então para 60 anos de idade. Se ainda não se aposentou, pode sacar todo o fundo do FGTS e é bastante dinheiro. Então, agora eu vou explicar para as pessoas quem é que vai ter o pagamento liberado. Claro que como eu falei aqui sobre FGTS também, eu vou explicar para vocês como você faz para conseguir o dinheiro rápido, em poucas horas do FGTS, antes de explicar quem é que são as pessoas que tem o direito para amanhã. Se você é trabalhador, já tem ainda fundo do FGTS, você pode sacar. Ou se você precisa de um empréstimo consignado em poucas horas para retirar esse valor, eu vou colocar um WhatsApp de contato aqui para você que tem fundo do FGTS, que tem saldo ainda para receber, que adiantar em até 5 anos a empresa João Financeira faz o adiantamento. Ou se você é aposentado ou pensionista, gente. Chama aqui, 54-3324-3284, o empréstimo consignado. Libera em poucas horas, se for INSS e se for o fundo do FGTS, em até 5 anos a João Financeira adianta esse saldo para você e libera na conta em poucas horas. E eu vou partir agora, então, para os pagamentos liberados. Muitas pessoas receberam essa notícia e ainda não sabem consultar. É claro que é importante que você também esteja, gente. Às vezes você não tem tempo para assistir os vídeos aqui. Pesquisa no Google, blog da João Financeira. Você encontra lá todos os seus direitos. Quem vai ter aumento de salário, sobre o FGTS, sobre o artigo 29, revisão da vida toda, tudo está no blog da João Financeira. E eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário também para vocês pegarem mais informações. E olha só, eu vou falar agora, então, dos pagamentos liberados. Muitas pessoas aí receberam essa notícia e ainda não estão sabendo como consultar. Já começa o pagamento dos títulos precatórios, que é quem entrou na justiça contra o INSS. Então, já começa a pagar títulos precatórios. É quem entrou na justiça. É só consultar o Tribunal Regional Federal da sua região. Eu disponibilizei aqui no primeiro comentário fixado o blog da João Financeira para você consultar o seu título. Se caso você ficar com alguma dúvida em algum dos meus vídeos, é importante que você deixe o seu comentário aqui, que em breve eu sempre vou estar ao vivo. Às 10 horas da manhã, às 13 horas da tarde e às 18h30 para explicar tudo para vocês das últimas novidades que saem no INSS. Quero mandar um super abraço para vocês que estão no Facebook, o pessoal do Insta, que está sempre ao vivo, e principalmente você que está no YouTube, que apertou botando like. E eu vou deixar agora que Deus fique com você e com a sua família. E se você quiser ficar melhor informado, assiste mais alguns vídeos aqui do canal, que você vai estar bem servido. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend